O que diabos é? E eu estou aqui com ele, simplesmente, o Ian Malcolm Brasileiro, o sósia do Ian Malcolm do Jurassic Park. Valeu por ter aceitado o convite. Olá, aqui é o Ian Malcolm. Nossa, eu estou muito satisfeito de estar aqui. O prazer é meu. Puxa, o prazer é todo nosso aqui do Meu Soco Zoado. Fala um pouquinho aí pra gente as suas participações como sósia do Ian Malcolm. Ah, claro. Como sósia, olha, a participação que eu tive aí, que foi muito legal pra mim, foi agora em São Paulo, dia 27, agora, mês passado. Eu estive lá, foi uma prévia do filme. Nós tivemos a oportunidade de assistir o Jurassic World Dominion e eu estava lá. Uau! Uxi, é verdade, ele está nos cinemas agora, né? Sim. É isso mesmo. E qual foi o momento mais memorável da sua participação como Ian Malcolm Brasileiro? Foi lá, foi justamente agora, no dia 27, porque eu tive a oportunidade de andar na Explorer, Jurassic Park. Ah, foi incrível estar lá dentro. Sim, a prova de T-Rex ainda. Puxa, meu, que bacana, mas não tinha nem o T-Rex te perseguindo, né? Ah, o quê, Brax? Não tinha nem o T-Rex te perseguindo, né? Não, não. Graças, graças a Deus. Ah, que bom. Menos mal, né? Ainda bem. Ah, oi. Olha só, eu estou aqui com a ilustre presença do ator Jeff Godwin, que veio da América do Norte pra cá. Me diga, como é que foi participar do filme do Thor? Ah, o Brax, aqui é o Sózia, é o Eli Cordeiro, o Brasileiro, o Yamako Brasileiro. E não é Thor, não. E é Jurassic Park. Ah, sim, Jurassic Park. Mas, peraí, como é que você está falando português? É, eu sou brasileiro, né? Eu falo português mesmo. E eu faço Sózia e falo um pouco inglês também. Ah, que bom. Ainda bem. É, agora é verdade que você... É... Oi? Oiê! É verdade que você está com o Baby T-Rex? Pode mostrar pra gente? Ah, claro. É... Pera só um pouco que eu vou ver se está bem preso, só um pouquinho. Eita, como assim? Vem aqui, grandão. Vem aqui. Eita. Não, 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 não. Pegou? Aê. Aqui, aqui. Ah, está preso. Pode ver aqui, ó. Está aqui o bichinho na câmera. Podem ver. Nossa! Olha só, ele está com o fosinho preso. Você não tem medo de ser denunciado aí pela Sociedade Protetora dos Animais? Ô... Ô, Brax, não é animal, não. É... Isso aqui é um animal que foi extinto. Ele só foi... É... Mexido e... Oiê! Eu estou aqui com ele, o Ian Capcom. E não é só isso. É o Ian Capcom, italiano e sua cadelinha. Que raça lá é? Ô, Brax, é o Ian Malcom e... Eu estou aqui com o meu Baby T-Rex. Não é cachorro, não. E muito menos cadelinha. Ah, Baby T-Rex. Baby T-Rex, desculpa, desculpa. Vamos corrigir, então. Vamos lá. É, vamos lá, vamos corrigir. Eu estou aqui com ele, o Baby T-Rex e sua cadelinha. Ô... Ô, Brax, é... Ian Malcom. Ah, oi. Não, peraí, você não parece o Baby T-Rex. Você parece com outro ator. É. Você parece com aquele ator famoso. É o... Jeff Goldberg. O... Otávio Mesquita. Não, cara, não, não. O Ian Malcom. O que está acontecendo, Brax? Você tem problema aqui de memória? Eu não... Oiê! Eu estou aqui com ele. Ô, Bracinhos Finos. É verdade que você não puxa mais peso na academia? O quê, cara? Você está falando com quem? Como assim? Eu estou falando com o Bracinhos Finos. Você está brincando. Eu estou na academia, eu estou cada vez mais forte, ô, Brax. O que é isso? Ah, só falta você falar agora que é convertir o Malcom. Ah, 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 que coisa. Ô, Brax. É... Eu faço sósia do Jeff Goldberg. E eu faço peco pesado na academia. Qual é essa história aí, cara? Você não é sósia do Jeff Goldberg? Jeff Goldberg não tem bracinhos finos assim que nem você, bracinhos finos. Ô, cara, não... Ele não tem bracinhos finos. Está me ofendendo. Eu estou cada vez melhor aqui, ô. Ô, Brax. Ei, Brax. Ô, Ian Malcom da Noruega. Você pode falar pra gente as suas redes sociais? Ô, cara, é... O Ian Malcom Brasileiro. Puxa lá, Ian Malcom Brasileiro. YouTube, puxa no Instagram, Ian Malcom Brasileiro. Cara, você tem problema na cabeça, meu? Não, eu tenho só um pouquinho de memória, assim, ruim. Mas eu me lembro que você é o Ian Malcom da Noruega. Mas você está falando que é o Brasileiro? Então, galera, todo mundo vai, entra lá, Ian Malcom Brasileiro, e manda uma mensagem pra ele. Continua, Brax. Rapaz, ô, você esqueceu, hein? Vou pedir pra todo mundo que segue ele no Instagram, mandar uma mensagem em mandarim. Que mandarim, rapaz? Manda em inglês, pelo menos? Claro, mandarim, é óbvio, né? Você não é o Ian Malcom Chinês, caramba? Cara do céu, o que você tem, meu avô? Ô, eu sou brasileiro, meu. Ô, você está acabando com a tua reputação. Você está envolvendo a minha reputação aqui também. Não dá, meu. Reputação? Que história é essa de reputação? Ô, Brax, tô... Pô, você está me tirando do sério, cara. Eu não aguento mais isso aqui, não, meu. Eita, caramba, eu estou muito bravo. Eu fiz uma pergunta pra você, e você não respondeu. Eu fiz a segunda vez, você não respondeu. Se eu perguntar de novo pra você, você vai responder? Poxa. Eu estou tentando, você esquece. Depois vem. Ô, e... E eu... Você não leva a sério, Brax? Que que é isso? Não, mas agora vamos falar a sério. Vamos lá. Ó, quais são as melhores lembranças da sua participação na escolinha do professor Raimundo? Que... Que que é isso, meu? É que professor Raimundo, eu não... Eu sou do Jurassic Park. Você não é o Zé Bonitinho. Você não é o Zé Bonitinho. Ah, não. Esse Magical aí feio não, cara. Olha aí, ó. Olha a minha aparência aqui. Você está me chamando de Zé Bonitinho, Brax. Não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu vou corrigir. É o Ian Malcolm fazendo cosplay de Zé Bonitinho da Eslováquia. Ah, não dá. Não, eu vou desligar isso aqui, cara. Olha o seu... Você está me tirando do sério, cara. Pô, não dá mais, meu. Não dá mais. Olha aí, ó. O cara é o Zé Bonitinho. Ah, não. Olha o cara aí de volta. Estou aqui com o Helios. É Bonitinho que levanta peso com uma cadelinha chamada Baby Rex. E aí, vai voltar ou não para a Praça Nossa do Faustão? Que é isso que Faustão, cara. Você está confundindo tudo, meu. Pô, barona. Não, claro. O Faustão apresenta... Ele é o programa de TV da TV Manchete. E que passa depois do Toa Fatura do Pão de Junho apresentado pela Adriana e Galisteu. O cara está misturando tudo. Você é de que planeta, meu? Ah, eu vou desligar isso aqui. Eu sou do planeta Terra. Ah, não. Não dá mais. Calma, calma. Calma, o Ian Malcolm australiano. Calma. É só falar a raça da sua Baby Rex cardelinha e está tudo certo. Ah, e não mostra a sua mandioca. Aqui é um programa de... Que isso, cara. Eu vou desligar essa porcaria aqui. Eu vou quebrar sua cara, meu. Olha aí. Nossa, que agressivo. Nem para falar um pouquinho sobre a teoria do caos. E esse foi mais um Show do Brax. Muito obrigado por assistir e se inscreva aqui no canal. Porque quando a gente chegar a um milhão de inscritos, vou contra-scenar com o Café e outros mutantes do cinema. Tchau, gente. Até a próxima. E aí, pessoal. Aqui é o Ian Malcolm Brasileiro. Na verdade, foi tudo uma brincadeira. Foi tudo isso e a noção. E, poxa, que legal. Eu peço para vocês me seguirem aí com o Ian Malcolm Brasileiro nas minhas redes sociais, que é YouTube, Facebook e Instagram. Ah, e não se esqueçam do Mesozoico Zoado também. Sigam-nos lá. Ok? Abraços do Ian Malcolm.